Foi? Agora tá. Criar um projetinho do zero aí com a Expo, né? Dar o Expo Init aí, criar esse projeto. E nós vamos seguir aí a documentação do React Navigation aí. Pra trabalhar com navegação com React Native, a gente utiliza aí uma biblioteca chamada React Navigation. Então vamos seguir a documentação dela e ver se a documentação é boa, né? Se a documentação tá ok. Se vai realmente a pena seguir a documentação, dá mais erros do que acertos, né? Vamos ver aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu selecionar aqui. O que foi, cara? Ele falou que não tá apresentando a tela. Só não tá apresentando a tela. Poxa. Acho que demorou um pouquinho aí. Então aqui vamos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aí, ó. Vem aqui. Deixa eu dar até uma bugada aqui. Deixa eu fechar esses caras aqui. Então, React Native Navigation. E aí, ó. Já aparece pra nós aí, ó. Primeiro carinha aqui, já temos o React Navigation aí. Certo? E aí tem o Wikidux aqui. Então aí, ó. É o primeiro passo, né? É o passo a passo aí de como trabalhar com esse cara, né? Como que a gente vai interagir aí. Como que vai trabalhar com essa biblioteca aí. Fazer a navegação dela. Então a gente vai seguir aqui o passo a passo aí. Até pra servir pra vocês, né? Vocês verem aí. Vamos ver se as documentações ajudam realmente, né? Facilitam a nossa vida aí. Então, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Deixa eu vir aqui no manhã. Dar um novo terminal na pasta. E vou criar aqui um expo init. Navegação. React Native. Vou escolher o blank aqui. E aí já vai criar esse projetinho aí pra mim. Certo? Vamos ver. Já deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se compartilha a tela aqui do celular também. Espelhar, né? Utilizar o nosso... Utilizar a mesma rede aqui, se não dá problema. E aí já vai fazer a tela aqui do celular também. já iniciou aí e aí já está mostrando aqui vamos ver já está espelhando aí então deixa eu navegar aqui navegação cdnavegação react é a minha pasta vou abrir o Visual Studio e vou navegar até essa pasta vou tirar esse cara aqui fechar e aí bora lá dá um open aqui exemplo navegação react abrir abrir já tem coisa aqui não deveria deixa eu ver certinho navegação code file open isso amanhã navegação agora foi então estou com o meu projetinho aí meu app js aqui está certinho aí vamos ver se está rodando esse cara né se ele está executando está tudo legal aí deixa eu vir aqui no meu terminal e ar start já abriu aqui deixa eu vir no export aqui e aí Tá baixando. Vou perder aqui o contato com... Vou encerrar aqui. Vou abrir de novo aqui que deu alguma travada. Vou abrir de novo aqui. 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 Tá demorando um tempinho aqui, mas... Bom, deixa eu espelhar aí. Aqui já executou, então em start rodou aí. Foi ok. Sala 6, 5G. Caraca, tá pegando outra rede aqui. Quero ver. Quero ver. Quero ver. E aí já tá executando o carinha aí. Certo? Certo? Então, bora lá. E aí já... Certo? Certo? Vai. Certo? 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 aqui, deixa eu fechar dessa página também então, a primeira coisa que ele pede aí que eu preciso fazer, qual que é o pré-requisito aí, eu preciso instalar aí, o React Navigation Native vou dar um copy aqui, vou ir aqui no meu terminal e vou instalar esse cara aí certo, e aí é preciso instalar as dependências dele aí para o nosso projeto Expon, para gerenciamento do projeto aí no Expon então estou seguindo passo a passo aqui se funcionar, ótimo qual que é a ideia aí mostrar para vocês que documentação é o melhor lugar que tem é quem realmente desenvolveu quem realmente criou aí se preocupou em fazer essa documentação para as pessoas utilizarem então vamos ver aí se realmente seguindo aqui o passo a passo eu consigo atingir o objetivo por último está as dependências aí para o React Native aqui foi para o projeto Expon Expon install todas essas dependências aqui é para o React Native então copia aí e bora lá certo aqui é caso você utilize aí o iOS precisa instalar esse cara se você estivesse instalando uma versão abaixo né do 63 aí teria que fazer um link React Native link não é o nosso caso que a gente está usando aí 0.63 e aí ó ao invés de ter no nosso arquivo app.js esse carinha aqui no nosso app.js vai ter algo parecido com isso daqui ó vai ter um navigation container aí só que antes de utilizar o navigation container vamos criar duas páginas né aqui para dar ênfase aí o que a gente está fazendo né eu vou vir aqui no meu projeto vou criar uma pastinha aqui ó src oxe criou dentro do módulo aqui a pastinha src quero criar fora quero criar no meu src aí dentro desse cara eu vou criar aqui o meu pages vão ser as minhas páginas aí no caso dentro dele eu vou criar componente aqui home pode ter ser login né login já vou criar ele aí ó import at front at import aqui vai ter site fit view front text net consul qual que é esse login igual o nosso export perfil login e aí no miolo aí eu vou pegar o mesmo carinha daqui só vou colocar aí um login vou criar aqui o meu style sheet aí certo então criei minha página de login aqui e eu vou criar também uma página aí de home tem uma home aqui home .jss vou utilizar a mesma estrutura aí só vou alterar as informações aqui então criei a minha home aí e a minha página de login tranquilo até aí galera nenhuma novidade no caso não porque a gente está trabalhando com style sheet aqui a gente está colocando o css diretamente no nosso componente lá no caso do react a gente colocava index.js e aí poderia ter o index.css no caso aqui a gente não tem o css a gente está utilizando diretamente os styles daqui o que você poderia fazer é criar um home aqui até home index.jss xx styles.jss e aí no index você importava o styles aqui mas é mais estrutural não tem certo e errado é mais como você prefere estruturar aí o seu projeto então salvou aqui salvou aqui login roam aqui no app nós vamos alterar aí então no nosso app não vai ter mais status bar não vai ter mais import não vai ter mais esse cara aqui não vai ter mais esse cara aqui cuidado de nosso app aí estou sem quase nada então vamos voltar na nossa documentação aqui então se a gente pegar aí o que precisa ser utilizado é esse carinha aqui então vou dar um copy aqui ele está importando aí para trabalhar com navegação precisa do gesture handler estou importando o react e aí estou trabalhando com navigation container navigation container é para fazer uma analogia aí é a mesma pegada do nosso route lá a gente no react usa react alter dom é uma biblioteca bem parecida aí no react native a gente utiliza o react nat navigation aí ó e aí tem um navigation container lembra que a gente chama o nosso switch o que muda são as informações aí galera galera mas por isso que a gente fala o conceito aí é o mesmo né conceito a ideia é a mesma de navegação bom bora lá já criei aqui a minha estrutura de navegação né isso quando a gente fala aí de navegação a gente tem três formas aí de navegação no que diz respeito a react native vocês já viram alguns aplicativos aí tem aquela navegação deixa eu vir aqui tem aquela navegação que é o menuzinho lateral aqui que ele arrasta que é o drawer tem stack que é uma a pilha né de navegação então você vai entre uma página e outra e tem também a tab que vocês já viram o iFood são os botonzinhos aqui são os ícones que aparecem aqui embaixo né então a gente vai trabalhar com as três hoje aí e aí tem uma atividade pra vocês aí bem legal professor professor sua internet tá oscilando a voz não tá saindo aqui pra gente eita peraí deixa eu ver se melhora aqui mudando é ficar oscilando galera por ter que usar o a power aqui pra apresentar a tela tem que usar o Wi-Fi e aí as vezes o Wi-Fi dá umas osciladas aí mas sempre volta vamos ver se nessa daqui melhora então ó a gente vai trabalhar aí com o stack o primeiro nosso então ó já criei a estrutura instalei aí o que eu precisava já instalei aqui pra trabalhar com o Expo instalei as bibliotecas aqui referente a navegação nativa e o professor nós não estamos te ouvindo tá cortando pra gente peraí tá cortando A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. Baixando todos os pacotes aí necessários. E aí E aí E aí Aqui quando vê os vídeos já dá uma editada. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. Eu vou fazer um clubezinho aqui do barrio. Eu vou fazer um clubezinho aqui do barrio. Tem aqui o barrio. A gente vai fazer um clubezinho aqui do barrio. E aí tem 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 um clubezinho aqui do barrio. E aí Vai ter o switch vai ter o router. Vai ter o root aqui né. Root Componente Name dele. A ideia é a mesma. O conceito é o mesmo. Por isso que a gente fala aí, não tem nada de novo Ah, eu não sei navegar no mobile ou não Eu sei navegar no React No mobile eu não sei O conceito é o mesmo A ideia aí de navegação é o mesmo O que a gente está utilizando é uma biblioteca diferente Mas a ideia aí é a mesma Então eu vou pegar esse carinha aqui E vou colocar ele aqui Mas antes, o que eu preciso fazer aí? Import Home From SRC Barra SRC Pages Barra Home E aí vai ser a minha Home Bom, já fiz vários passos aí, né? Instalei o React Navigation Native Expo Install Arne Add Instalei o React Navigation Stake Agora eu estou implementando ele aqui Criando um objeto aí, uma constante E no Navigation Container Estou falando, olha Minha navegação É na tela Home Aqui, ó Então clica no Home aí Vamos ver se esse cara funciona, né? Arne Start Deixa eu dar um MPM Install Pode ter ficado algum pesquisa aí Vamos dar um MPM Install Deixa eu baixar todos os pacotes Isso aí Bom, deixa eu dar um Start Deixa eu ver se ele Executa aí Foi Deixa eu abrir o Expo aqui Fez a leitura Abaixando aí Vamos, Expo Vamos, Internet Ajuda Vamos ver aqui na Home O que está dando de erro aí Vamos tapar aqui Já está aparecendo a minha Home aí Certo Se eu vim aqui Deixa eu colocar esse Status Bar aqui Salvar E aí eu vou importar o meu login também Login Login Agora ao invés de Home aqui Eu vou colocar o login Vamos ver se ele Roda aí Olha lá Já direcionou para o meu login agora Certo Mas o que acontece aí, né Eu tenho duas páginas Home E login Então nada mais justo do que eu vim aqui E colocar Home E Home Salvar Salvar E aí, ó Está mantendo O login Que foi a última Só que no meu Stake Ponto Navigator Eu consigo aqui, ó Se eu for Na documentação Vamos seguir a Documentação aqui, ó Está falando Home Aqui, ó Ok Ok Eu consigo definir Qual que é a rota aí Inicial Qual que é a página, né Qual que é o componente Que eu quero Iniciar Aí no caso Então utiliza aí, ó Initial Holt Name Igual Home Salvar esse cara Tem que reiniciar Então deixa eu parar aqui Deixa eu dar um Mind start Está baixando lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será Vai aparecer a minha Home aí Olha a minha Home aí, ó Certo Então eu consigo Trabalhar aí Com navegação Com pilhas Aí, né Só que Como que eu vou De uma página Para outra, né Pô, aqui eu estou É, estou no login E estou na home Vou colocar o login, né Qual que é a primeira página Aí Vai ser o login Será que vai aqui Quando trabalha com navegação Ele Não Ele não Renderiza novamente Tem que começar Tem que abaixar Aí Vou 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 E Não Renderiza Bom Deixa eu Parar aqui Colocar Para o lado Dar um Mind start Começar Pela Home Pelo login Quer dizer Deixa eu ver aqui Fazer a leitura Do Code Abaixando O que eu vou Fazer aqui Vai ser Criar um botão No meu login E ao ser Pressionado Eu vou Navegar Para a tela De home Aí no caso Então Vou Criar aqui Vou Importar O Button Vou Criar um Button Aqui Vai ser o Title Login Background Color Vamos ver Aparece Aparece Esse cara Ali Salvar Ele Já está Aqui no meu Login Aí Certo Qual Qual que é o Evento Do Botão Qual que é o Nome Do Evento Do Botão Será que a Galera Sabe Entrar Nome Do Evento Qual que é Evento Que eu Tenho Que Tratar Ali No No Button Quando Pressionado Olha Que dica No react É um Clique No react Native Qual que era Ah Onpress Certo Então são essas Particularidades Mas A ideia É a Mesma Certo Então vou Vim aqui Onpress Já Está rolando As nossas Navegações Que a gente Viu Com stack Certo Vamos voltar Aqui Para a Documentação Estou seguindo A documentação Do início Ao fim Aí Galera Ainda consigo Aqui Colocar Os options Se eu quiser Aí Aqui Para fazer As validações Que eu quero Referente A autenticação Vamos Olha Lá Tem Moving Entre telas Aí Então No react Aí Para Chamar Outra tela Para Alincar As telas A gente Utiliza A tag A E o HF Ou Pode Colocar Num Clique Windows .location .hf E Direcionar Para a tela Que você Quer Quando a gente Fala De react Navigation O que a gente Precisa É Receber O navigation Com o parâmetro E no OnPress Navigation .navigate O nome Que você Deu Para Sua Para Seu Componente E no Navigator Então Vamos Colocar Aqui Navigation No Login Aqui Vou Colocar Navigation Navigation No 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 OnPress Aqui Vou Chamar Esse Cara Navigation .navigate E Quem Que eu Quero E Qual Que é A Página Home A Nossa Home Nós Definimos Aqui O Nome Dela Como Home Salvar Esse Cara Vamos Ver Quem Acha Que vai Funcionar Acha Na E E Pedro Vai Funcionar Será Que eu Estou Ganhando Uma Mural Será Que o Pessoal Do Chat Acha Que vai Funcionar E E Quem Acha Que vai Funcionar Se Deus Quiser Vai Funcionar Acho Que vai Ó Muita Responsabilidade Galera Vou Vim Aqui No Login E Não Funciona Não Funcionou Sim Galera Certo Olha Lá Nossa Home Aí Ó E Aqui Ó Como É Uma Stack Como É Uma Pilha Né Uma Página Abaixo Da Outra Aí Ele Já Me Dá Aqui Ó A Possibilidade De Eu Retornar Essa Trava Minha Página Que Foi Chamada Então Ele Já Intuitivamente Aí Ele Já Sabe Que Se Trata De Uma Pilha E Aí Ele Já Consegue Aí Você Ir E Voltar Para A Página Ou Se Você Tiver Numa Listagem Clicar Em Algum Ícone Aí Alguma Informação Dessa Listagem Pode Direcionar Para Outra Página Né Com Ó Ó Muito Bom Então Navegação Entre as Páginas Aí Ó Bem Simplesão Né E Aqui Ó Tem Outros Tipos De Navegação Aí Ó Se Você Quiser Retornar Go Back Push É A Mesma Ideia Aí Ó Certo Então Tem Diversas Formas Aí É De ser Feita A Navegação Ó Pop To Top Vale Muito A Pena Dar Uma Lida Aqui Diferente A Documentação Vocês Estão Vendo Que Eu Estou Seguindo A Documentação Né Em Nenhum Momento Estou Criando Do Zero Estou Seguindo Passo A Passo Aqui Que Ela Tá Me Informando Aí Ó Next Aí Ó Passagem De Parâmetros Entre Páginas Então Navigation Detalhes Vírgula Aqui ó Vou fazer Até uma Aqui ó Pra Tá Só fazer Um Exemplinho Aí ó Vou Enviar Do meu Login Algumas Informações Aí Pra Minha Home Então Vou Vim Aqui ó Navigate Vírgula As Informações Que Então Aqui ó Id 2.2 Nome 8.2 Test Tá Eu tô numa página De login Aqui né Um É Mas pra Exemplificar aí né Essa passagem De parâmetros Então No navigation Home Vírgula Id E o nome Como que eu vou pegar essas informações aqui no meu Na minha home né Pra onde eu estou É Enviando né Pra onde eu estou navegando aí ó No detalhes aqui ó Tem um Holt Eu vou também pegar aqui ó Como um parâmetro no meu Construtor aí ó O Holt Certo Então aqui ó Na home Holt E aqui ó Const Id Nome É isso mesmo Id Nome Igual Holt Ponto Parâmetros Seguindo o que que ele tá Falando aqui ó Colocar o nome Dos seus Das informações Que você tá passando Como um parâmetro Pra receber Do Holt Parâmetros Aí no caso Certo E aí ó Deixa eu voltar aqui O que é um Tete Aqui Bato Text E aí ó Chaves Onde eu quero Colocar minha informação Da mesma forma Id Onde eu quero executar Um código aí né Mostrar alguma informação Eu coloco As chaves E Id Deixa eu vir aqui Vamos ver Se o nome Se o nome vai Nome Deixa eu dar um Save Ao aqui Salvou tudo Provavelmente tem que Incluir esse cara Aqui né Vou dar um save aqui Criou login, cliquei, e aí já foi lá, está mostrando aqui, vamos ver, ID e o nome aí no caso. Então já está ok aí funcionando a nossa navegação entre páginas aí passando parâmetros. E aí galera, tem uma série de informações aí, pode definir quais são os parâmetros iniciais que você deseja, definir qual que é a rota aqui, nosso querido Use Effect aí, dependendo da página que você tem, se não tiver permissão, retorna para onde você está. Tem uma série de possibilidades aí, passando um objeto completo, um usuário aqui, com ID, nome, você consegue passar um objeto completo e não só partes dele. Dá para configurar o header aqui, alterar o nome, então vou colocar aqui, options, vamos ver se vai funcionar aqui. Deixa eu vir aqui no app, efetue o login, salva esse cara, deixa eu voltar aqui. Na nossa login aí, já alterou aí, baseado no title, o title eu já consegui alterar. Eu consigo incluir informações aí, qual que é a rota. Olha que da hora, se eu quiser colocar aqui. Title, o title, o title, o title, o title, o name, o parâmetros, o nome. Será que vai funcionar isso daqui? Será? Geralmente, está lá no iPood, quando você clica no... Deixa eu tentar aqui. Deixa eu deixar devagar Quando você clica aqui No carinha Já aparece aqui no topo Aqui já aparece O logo dele A informação Vamos ver se aqui no nosso login A gente consegue Login Já apareceu Teste ali Se eu vir aqui no meu login Mudar para Perdendo O geek Quando eu clicar aqui Já mostrou Fernando Henrique Então Eu consigo fazer Algumas Malabarismos Com o meu options Através da minha navegação E tem outras coisas aí Se eu quiser mudar A cor aí Se eu quiser colocar aqui Um estilo aí Diferente Deixa eu colocar Deixa eu colocar Esse cara para cá Tá Aqui Deixa eu colocar Para cá Tá Salvar Já mudou A cor aqui Do meu menu Não dá para brincar Bastante Galera Dá para fazer Bastante coisa Realmente Certo Vale a pena Dá uma olhada aí Na documentação Desse cara aí Bom Fizemos Nossa pilha aí Pode se dizer Nós fizemos A nossa pilha Tem até o Buttons No reader Se eu quiser colocar Botões aí Deixa eu só colocar Aqui Deixa eu só colocar Vamos ver se vai Aí tem que pegar O Rect Native Lá Vamos Import Button From Rect Salvar Já aparece aqui Botãozinho Info Se eu clico nele Então Dá para brincar Bastante Galera Dá para fazer Bastante Coisa aí Realmente Só Seguindo a Documentação Bom Vamos fazer Mais dois Tipos aí De menus Um deles É o Tab Então vai ser Ali embaixo E aqui A gente Vai aí Vamos Precisar Primeiramente Instalar Né Nosso Bottom Tabs Aqui Então vou Vou dar Um Parado No nosso Projeto Aqui Deixa eu Parar Ele Aqui E aí Eu vou Instalar O meu Carinha Aí Voltar Aqui A espelhar Deixa eu Abaixar Esse Cara Aí Baixou E aí Para utilizar Ele Agora Eu preciso Criar Um Create Bottom Tab Navigator Para trabalhar Com a pilha Eu criei Um Create Stack Navigator Para trabalhar Com as Tabs Aí eu Vou criar Um Create Bottom Navigator Aqui eu Vou Const Bottom Vou colocar Um Tab Tab Igual Create Deixa eu Até vir Na documentação Aqui Create Bottom Navigator E aí Se a gente Ver Aqui Nada mais É do que Onde estava Stack Eu vou Colocar Tab Então Onde estava Stack Aqui Vou Vim Aqui Alterar 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 Tirar Todos Esses Carinhas Aqui Vou Salvar Deixa eu Salvar Aqui Deixa eu Vou Até Baixar O Drawer Também Tá Pra não Precisa Parar E Voltar Eu Só Vou Instalar Esse Cara Aqui Deixa eu Rodar Expo Aqui Expo Dar um Clear Baixou Dar um Inarm Start Start Vou Está abaixando aqui, alguma coisa aqui sem fechar, dá uma olhada, aqui ó, dá vermelhão aqui né, e save, vamos ver se compila aí, dá um reload, vou dar uma travada nisso aqui né, e aí e aí e aí e aí e aí o assunto devido à internet, não tem a noção do atraso que está vamos lá vamos lá está abaixando aqui deixa eu ver se alguém tem dúvida aqui no chat e aí 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 Sim, Lucão. Ou você pode plugar via USB, né? E usa cabo de rede aí, né? Tem que plugar via USB aí. Espera baixar esse cara aí. A gente não instalou não, Lucão. Teria que instalar o Genimotion. Tem que instalar o Genimotion e você consegue executar. Vamos, celular. Vamos, internet. Caraca, mano. E aí, ó. Agora tá na nossa tab aqui, ó. Vou tirar o Volt aqui. Esses caras que não tem mais. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. e agora sim o login home para login eu vim aqui no login mas da hora tá azulzinho aqui ó se eu clicar no login ele vem para a página de home e já altera o home aí no tab você consegue incluir aqui aí o ícone também entre outras coisas aqui no tab navigation aí ó você consegue definir os ícones que você quer que apareça qual que é a cor dele qual que é o informando se tá ativo se tá inativo também existe essa possibilidade aí ó se quiser colocar quantidade aqui ó dá para trabalhar legal aí com bastante coisa bom só para fechar vamos criar o drower aqui já baixei o drower e aí eu preciso ter um cliente drower drower aqui ó então vou pegar esse cara vou no meu app aí vou criar aqui ó o meu cliente drower e aí onde tá tab aqui ó vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá salvo esse cara e aí vamos ver se ele já dá um refresh aí aí eu tenho que parar e tem que reiniciar ah não já alterou aí ó e agora ao invés de estar no tab aqui ó tem um menuzinho aqui ó eu quando eu clico nele e aí aparece meu efetuar login login e arrume se eu clicar na home aí já vai e já finance já faz e aí ó uma coisa legal que eu só de arrastar para o lado aqui ó eu também consigo aí que ele saia e ele já faz o controle de qualquer abinha que tá né se eu venho no efetuar login aqui ó já deixa já deixa já deixa já deixa já deixa já deixa azul certo galera curtir aí navegação diversas formas de gostar aí gostar várias formas aí de navegação aí quem quiser trabalhar com o tab quem quiser trabalhar com drower e aí ó na coisa para ficou claro o primeiro ponto da aula aí né é realmente aprender a trabalhar com a navegação e o ponto mais importante aí que eu acho né eu espero que vocês tenham pegado é a documentação né vocês viram que nós seguimos a documentação aqui nós viemos no correto na digaço pontual e seguimos o passo a passo instalar e começar a utilizar a pilha aqui já tem até que dar os próximos passos aí ó a stack quer trabalhar com stack a navegação entre páginas a passagem de parâmetro entre as páginas a configuração aí do header definir qual que é o título a cor dele receber o parâmetro que eu desejo tem uma série de uma série de possibilidades incluir os botões né colocar botõezinhos aí no header deixar o mais intuitivo a interface né e olha que da hora eu posso criar uma tela onde eu tenha um tab e uma tela onde eu tenho aqui ó stack que eu posso também fazer esse trabalho aí né quando eu clicar na minha home vai ter o feed e mensagens já se eu clicar no profile só vai ter profile então também consigo fazer esse trabalho aí separadamente né consigo criar menus aí de acordo com a tela que eu tô consigo ó consigo ó tem um stack e um outro um drawer galera dá para fazer muita coisa com esses caras aí ó certo dá para brincar bastante alguém tem alguma dúvida aí algum ponto aí tem até ciclo de vida aqui ó tab navigation drawer navigation olha que da hora aqui ó autenticação galera por precisar trabalhar com autenticação aí ó verificar se o usuário está logado e de acordo com o usuário aí está logado ou não eu apresento uma pilha ou outra definir quais são as páginas iniciais aí ó definir quais são as páginas iniciais aí ó definir quais são as páginas iniciais aí ó nosso user talk agora a gente vai trabalhar com a sync storage mas o conceito aí a ideia que a gente fez no react ela é a mesma aqui no no mobile quem tá mais tranquilo aí com o mundo mobile depois dessas duas aulas aí tava meio cabreiro aí e já até que não é tão difícil quem achou que ia ser mais difícil o react que ia ser uma coisa do outro mundo aí que a não tem que ir aprender tudo de novo aí então já achou que ia ser mais complicado aí 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 boa galera é o que que a gente fala né é no react back-end API banco de dados react-nate é prática né praticar bastante tenho certeza que se tratando de aplicativos você tem um monte de ideia aí né fazer umas integrações aí com as apis aí no mercado tem um monte de ideia de aplicativo aí agora é colocar as ideias em prática vai vai acontecendo os erros vão tirando as dúvidas aí mas o mais importante é praticar realmente sem a prática a gente não consegue evoluir né a gente não tem uma medição se a gente só focar no conhecimento só adquire conhecimento adquire conhecimento não pratica esse conhecimento e que não sabe se realmente o conhecimento que a gente tem ele serve para algo né então bora lá um prazer ter vocês aqui no dia de hoje tem uma atividade aí para ser feita lembrando que todas as nossas atividades estão para o dia 20 do 11 é a entrega da Sprint né o encerramento desse Sprint formativo a gente não tá colocando aí atividades de atividades diária mas é importante aí que vocês façam essas atividades aí diariamente ou no máximo duas é não deixa se arrastar muito ah vou fazer tudo na quinta-feira vocês viram que dá bastante trabalho instalar arrumar navegação aí está lá tudo certinho então já vai trabalhando aí já vai atuando nessas atividades vou subir sim cara vou subir daqui a pouco é a aula aí deixa eu até parar aqui eu acho que já para de